Eu já tentei isso, é só apertar o botão de pular e... E vai no... Amigos morrem, mas essas relíquias são eternas. Boa tarde, senhor. E eu só peço uma fração do que vale. Quero um pedaço da cruz de Cristo ou pele de cobra do poço onde morreu Ragnar Lothbrok. Por que eu ia querer essas coisas? Esses artigos não parecem grande coisa. Esse calçado velho, por exemplo. Ele pertencia ao primeiro Papa cristão, ou talvez era de um santo. Está carregado de bênçãos do Deus deles. Precisaria mesmo com um calçado desses. Tem essa tira de couro velha. Uma alça de escudo que o herói Siegfried usou para enfrentar. A grande fera. Yeah, minha mãe tinha um bordado assim. E qual a história daquele elmo? Aquele é o elmo que Ralfden, o negro, usou quando morreu em batalha. Ele dá proteção e traz uma boa colheita. Você está mentindo. É o elmo que meu pai Varen usava na noite em que foi morto. Ei, ei, vou... Reconheci você agora, sou o quê? A serpente! E essas coisas são do meu antigo lar. Quanta prata que Otvi te deu para você nos trair? Prata nenhuma. Não foi assim. Eu estava lá naquela noite, mas não lutei por Otvi. Eu fugi. Covarde! Eu devia acabar com você! Não! Skate! Me deixa em paz! Você vai responder pelo que fez. Eu vou bater nele. O que aconteceu? Suas traições acabam aqui. Por favor, eu nunca traí o Varen. Juro pela minha vida. Fiquei assustado e fugi. E quando voltei, só restavam os mortos. Mas você saqueou os mortos. Negociou as cinzas das vidas deles. Foi tudo o que pude encontrar. Fiquei muito tempo sem vender nada. Mas cada vez pesava mais. E eu precisava comer. Sobreviver. Isso não é viver. Sem honra somos piores que animais. E não há qualquer esperança de uma vida melhor além deste mundo. Este mundo é o único que conheço. E esta vida é tudo o que me resta. Você tiraria isso de mim? Leve tudo o que quiser da minha loja. Leve tudo. Só me deixe viver. Cadê a escura? Eu não quero deixar não. Cheguei em boa acho. Já viu tantos barcos assim aportados de uma vez? Nunca. Nunca teve uma reunião de reis tão grande quanto essa. Eu acho que vou usar o corpo para localizar o objetivo de missão. É lógico que não é a casa maior. É lógico que não é a casa maior. Começou a aparecer os caras com caveirinha. Salve galera. Ih, não é aqui não é? Aí eu fui surpreendido. Mas não quero usar o corpo. Aqui está o corpo. Aí eu fui surpreendido. E esse tipo de знаção que com os Bartos. Aham. Olá. Esse aqui parece que é o acampamento do nosso clube, mas não está aqui também, ok. Meu amor por você, ergue-se ereto e forte, como a árvore da vida. Que isso? Não me prometa um galho grosso para depois decepcionar com essa varetinha. Que isso? Que isso? Nossa primeira vez foi no meio de um vilarejo em chamas. Depois de um tempo, o pessoal nos fez parar. Disseram que era uma distração. O amor às vezes brilha mais perto da morte. Já tentaram recriar essas lembranças? Ia, mas falar disso não é a mesma coisa. Preciso sentir. Cheirar. Então você precisa levar a emoção de um assalto até a sua cama? Você poderia nos ajudar a encenar um assalto? Vai lubrificar minha nascente. Meu Deus. Temos de contar ao meu alí. Eu só estava antes. Eu só estava antes. Tá. Tudo bem. Vamos lá lubrificar a nascente. Que isso arma, seu vikingur. Grande e forte. Hoje vamos assaltar. Um assalto? Agora? Junte-se a mim nesta dança de sangue. Me encha de sede de batalha. Sim. Sim. Vamos numa viking. Hum. Talvez você podia começar quebrando umas coisas. E vai gritando também. Como se fosse verdade. É por quebrar as coisas, então? É, engraçado. Mas não esse grande. Pia. Não parece real o bastante. Talvez vocês precisem de fogo, como na primeira vez. Sim. Queime a nossa casa. Que isso? Reduza ela as cintas. Como que eu vou queimar a casa deles, velho? Eu posso mutir o bom de vocês antes de você... Sacar fogo da sua casa. Meu Deus. Tem que tacar fogo na casa dos outros agora. É, missões aleatórias de RPG sempre são as que mais se destaca. Não tem jeito. É tipo aquela missão da frigideira do The Witcher. É... Como é que eu queim o caso de vocês, gente? Com essa tocha aqui? Tinha um botão de equipar a tocha. Eita, caralho. Deu uma olhada, Sony. Tinha um botão... Aí, aqui ó. Tocha. chamar a Marta Cacá e Quartocha meditar, como que a gente queima? Vai assim? Qual que foi o botão que eu cortei para baixo? Mostra Tá, não era bem o que eu queria fazer, mas tá bom. Mirar, arremessar. Na palha, mirar, arremessar. Funcionou! Ih, caralho! Sai fora! Meu Deus! Não me arregace como um portão de pau, Grint, que entre em pau a rala. Pile tudo o que quiser, Vick Dur. Venha me filiar também e seja consumido pela fome do pessoal. É, uma outra hora talvez. Mas vou ficar com o que está no seu baú. É justo, eu acho, né? Eles fizeram tudo isso sem sair do banco? Vocês são foda mesmo, hein? E aí, Maggie, boa tarde. Perdeu a melhor missão do jogo já, Maggie. Acabou de realizar o desejo em seu coração, Eivor. Mas pela sua cara você perdeu sua vontade de viver. Gorm está aqui com seus últimos homens. Como esse troll ousa mostrar as caras? Deixe pra lá. Estamos aqui sob a trégua do Harald. E o Gorm é fraco demais para tentar alguma coisa. Ele é uma mancha nas calças do pai dele. Eu devia exterminá-lo desse mundo. Hoje não, Eivor. Esqueça. Passem. Fique de olho nessa aqui. E cuide para que ela se aqueça com uma bebida. Vou procurar meu pai e escoltá-lo até a casa comunitária. Como quiser. E aí, o seu amigo morreu, cara? Depois de se julgar pra nada? Foi burro, né? A motivação era forte. Quando matou o Kiyote, viu alguma insígnia nele? Prateada, do tamanho da minha palma, com o símbolo de um freixo. Pegue. Negocie pelo preço que der. Sei onde Gorm está acampado. Se deseja vê-lo sem a interferência de ninguém, tem um truque que posso ensinar. Já está procurando outro aprendiz? Certo. Vou morder a isca. O que eu faço? Use o manto para esconder o rosto. Misture-se na multidão. Desvie a atenção. Eu já uso um elmo, filho. Esconda-se em plena vista. Você quer que eu entre na sua irmandade? É assim que sua irmandade age? É assim que sua irmandade age? Vocês se esgueiram à luz do dia, apunhalando suas vítimas sem mais nem menos? Pondo dessa forma, fico ruborizado. Buscamos justiça. Somos pastores da vontade dos homens. Trabalhamos nas sombras para servir à luz. Imagino que não haja problema em enganar quando a honra está em jogo. E Gorm é uma mancha nessa honra. Então vejamos o que pode ser feito para limpar essa mancha. Experimente. Cara, tenta manter ela nos eixos aí, tá? Não, beleza. Cinco minutos depois. Ou então, vou testar como é que mata Stelfi. Tem umas coisas que precisa saber antes de pisar no acampamento. Eu não sei, né? Ele é o protagonista do Kentville Chase. É um exercício de sutileza. Até sei se o nome do outro. Um capuz a torna inesquecível. É desconsiderada de longe. Fique longe de olhos atentos e será invisível para eles. Não saque sua espada ou martelo, pois esses e outros movimentos bruscos podem estragar o disfarce. Tipo pular numa cerca como a gente acabou de fazer? E caso não tenha ficado claro, precisa pôr o capuz para o truque funcionar. Já tô de capuz. Tá frio aí, amigo? Vamo lá. Vamo fazer bonito então, hein? Falo que só tem velocidade de lesma ou corrida. Vamo lá, vamo fazer bonito então, hein? Falo que só tem velocidade de lesma ou corrida. O cara falou sem movimentos bruscos. São sem movimentos bruscos. 100% imersivo. O cara tirou essa ideia? Beber hidromel de estômago vazio? Precisa comer alguma coisa antes de beber essa quantidade. Como dizem, bucho cheio, bebe sem freio. Tem um porteiro assado no espeto. Você vem? Não, eu não fiz nada. O que é isso? O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Eu não fiz nada, velho. Eu não fiz nada, suspeito. Nada. Literalmente nada. Caralho. Ah, eu tenho posibilidade de colocar. Que absurdo, cara. Pô, eu joguei bonitinho ali. Fiz nada dos caras. Foda-se pra pegar aquele cara ali, ó. De boa, eles esquecem, eles esquecem. Eles vão esquecer. Ah, sacanagem ali, velho. Tinha feito direitinho, velho. Tem ninguém aqui, amigo. Não, cara. Não, cara. Esse já desistiu, velho. Pode, já tento agora. Pô, mas eu não cheguei do lado dos caras, não. Dei uma volta. Mentira, olha onde pode pedir o cara, ele estava sempre sentado ali Estou por aqui agora então né, porque assim é super natural você andar no meio da grama assim quando tem uma estrada Isso aqui nem deve estar chamando atenção, ele estava ali no meio da multidão, é perfeito Não, nem um pouco suspeita, não estou suspeita amigo, estou aqui apenas me aliviando, como a Maggie disse Eivor! Seu warger de merda! Saque sua arma e venha comigo pra fora desses muros Que Odin favoreça o melhor Você não ouça romper a paz do rei aqui, vá se danar com essa conversinha Como responde a isso? Todos estão sujeitos à trégua do rei Harald Rompa a paz e você vai ser expulsa de Aurekstad Não vou te dar problemas Você foi cagado nesse mundo sem honra nenhuma, Gorm E vai partir como um tolete largado na vala mais profunda de Hel Cagare demais Eivor, você só acaba sendo um alvo mais fácil Beleza, tudo isso foi pra nada então A Odin deve ter começado, melhor achar o Sigurd Pra que que a gente fez isso, Eivor? Me fala Porra Acho que a gente entra lá, matar o cara esse tempo e sair fora, não, o Sigurd vai começar a gritar Realmente É foda, viu Realmente top 10 ideia dos animes É que tá frio né Arthur, que botou o capuz Tudo isso só pra falar que o cara foi cagado Ele não nasceu, ele foi cagado Acha que consegue competir com a melhor? Ah, não dá pra subir aqui 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 Falta o planejamento na missão, velho Só que vale a intenção, né Diga que Gorm está vivo, Eivor Me dói muito dizer Que sim Obrigado O dia dele virá Ah, deuses Detesto discursos longos Só quando não é você discursando Muitos aqui conheceram meu pai, Halthden o Negro Grande homem de grandes conquistas Enterraram a perna dele perto do templo As safras nunca cresceram tanto Enterraram o traseiro dele perto do nosso E só temos um rio lamacento Sonho com algo ainda maior Um vasto reino de guerreiros Uma cidade que o mundo nunca viu Unidos sob um rei Um governo Sangue demais foi derramado em disputas internas Hoje nos unimos e nos voltamos para o exterior Para conquistar novas terras E quem melhor do que eu para nos levar à glória? Fui iniciado antes dos dez anos E liderei o maior exército que a Noruega já viu Mas dizem que um rei sábio busca conselhos honestos E eu pergunto Quem aqui rejeita esse novo acordo? Não sou seu inimigo, rei Harald Mas não serei seu súdito Amanhã navegamos para costas mais verdes Portanto, meu reino é seu Isso me entristece, nobre Rior E sua esposa concorda? Não está cansada de cochear para o oeste? Meu marido e eu decidimos o mesmo, Lorde Não cocheamos juntos Nós voamos Cocheamos É uma acusação grave, Gorm E também uma acusação falsa Meu tio viu seu pai morrer Eivor Marca de Lobo Você que matou Kyoteve Esse homem caluniou seu pai Eu tenho sangue, eu tenho sangue, eu tenho sangue Eu tenho sangue, eu tenho sangue, eu tenho sangue Eu tenho sangue, eu tenho sangue Eu tenho sangue, eu tenho sangue, eu tenho sangue Ah eu tenho sangue, eu tenho sangue Ah eu tenho sangue, eu tenho sangue Gorm, batizo o Vermi e o declaro exilado Deixe essas terras até a próxima lua cheia Se não jogo você para os corvos Que merda Ei Harold Posso falar? Fique a vontade Rei Styrbjorn Meu povo vive nas nossas terras Desde os dias em que Odin Andava entre nós Caralho, faz tempo então Meu reino é humilde Mas pagamos por ele com sangue Nossa vitória sobre Kyotvi É a prova de que não vamos nos submeter sem lutar Todos aqui tiveram que enterrar amigos Irmãos e irmãs Filhos e filhas E eu já tive a minha cota de mortes Deixe aqueles que buscam guerra Procurarem fora daqui Se o rei Harold traz a paz Fico feliz em me submeter a ele O que? Por hell O que está fazendo pai? Garantindo a paz duradoura Sigurd Nossos dias de briga acabaram Você não me falou uma palavra disso Nada Eu não vou receber um título Que devia ser meu Por direito Então ainda haverá guerra Homens morrendo Vilarejos queimando seu tolo É o único caminho para a verdadeira paz Você vai morrer como servo Seu beberrão Sozinho e destentado numa cama de palha Perdoe meu filho Não sabe controlar emoções Não estou ofendido E ao esterbior E agradeço a sua lealdade É normal recear mudanças Resistir Mas tudo muda E tudo tem um fim As lições do Ragnarok São claras Conversaremos em breve Isso foi uma emboscada senhor Sabia dos planos de Styrbjorn? Há alguns dias sim Sabia Mas não foi insistência minha Essa decisão foi só dele Sonha com um futuro glorioso Eivor Uma guerreira como você Seria um trunfo no meu clã Depende do Sigurd Eu busco forrala É só isso que importa Sonho com uma morte gloriosa Mas não às custas de trair minha família Você me intriga, marca de lobo Orfã e irmã, guerreira e poetisa É muitas em uma só, o que parece Sabe muito sobre mim Tenho olhos e ouvidos por toda parte Como todo rei competente Não gostaria de ser um dos meus corvos? Estou atada ao Sigurd E ele a mim Mas se o destino cruzar nossos fios de novo Eu entendo Mas se sua sorte mudar Você é bem-vinda ao meu salão É, a gente sabe mesmo que ela vai mudar então Mas deixemos essas questões para outra hora Essa noite Vamos comer e beber como deuses E acordar em um reino renovado Então, altas escolhas O cara falou O que você quer fazer com o cara? Eu falei Mata ele Ah, não vou matar não Vou exilar Então por que você está perguntando Tá doidão, amigo? Subiu tudo Primeiro Vão cobrar impostos E logo depois Vão estar morando Nas nossas casas Fale mais baixo Eles vão ouvir você Que seja Se aqueles backtroutes Aparecerem aqui Vão rasgar um novo cu Na bunda deles Ah, então faz É porque eu quero ver essa porra Cadê? Não consigo falar com eles É o cara da tatuagem Pô, fez todo esse draminha Eu não consigo nem falar com eles Legal Vamos ver Qual o B.O. Há dois dias Livramos essa terra De Kiotve e seus cães Mas hoje não celebramos Nos encolhemos Sob uma nuvem de medo Mas não precisa ser assim Não somos os súditos Pisoteados De um rei de fraldas Somos o clã do corvo Nosso destino É só nosso Você sabia do juramento Do seu pai ao Harald Não sabia E por isso Minha ira é mais intensa Do que a de qualquer um Mas isso não vai me levar Ao desespero Não podemos ficar na Noruega Sob a bota do Harald Sem incitar mais conflitos Então vamos adiante Há novas terras A Inglaterra E lá vamos construir um lar Um reino Só nosso Os filhos de Ragnar Lothbrok Já estão na Inglaterra Há oito invernos Ainda tem terras para um clã Do tamanho do nosso? Mais do que o suficiente Esposa Dos quatro reinos Da Inglaterra Só um foi pacificado Não desejo usar a coleira Do Harald Gosto dessa ideia Para ficar na história Concordo Vamos precisar de tempo E recursos Para construir um novo lar Mas as riquezas Tomadas do Kiotwe São suficientes Não Riqueza não ganha nada Elas pertencem ao meu pai Uma compensação justa Na Inglaterra Começamos do zero E vamos começar com nada Em uma terra Que não conhecemos Entre povos Que nos odeiam As riquezas do Kiotwe Ajudariam a facilitar Nossa mudança Sigurd Eu o venci É direito meu Reivindicar seus bens Nossa partida Não deve ser uma ofensiva Ao meu pai É tempo de renovação Para nós Caguei Eu matei o cara Que eram meus recursos Se partirmos Vamos precisar De toda a ajuda possível Por mim Pegamos os escolhos Do Kiotwe Eu abomino Esse roubo Mas se é necessário Para convencer a todos Aceito Eu que matei essa porra Não ganhei nada Vai prosperar Com a generosidade Do rei dele Os bens do Kiotwe São nossos A Inglaterra Então Antes do dia acabar Pegue o necessário Nada mais do que isso E feche o bico A última coisa que queremos É a atenção Das tropas do Harald Não parece nem o pouco suspeito De sair 30 pessoas Dando no prédio Sem ninguém ver Salve Falca O que você ouviu? O suficiente Um novo caminho se revela E sua jornada Será desafiadora Você não vai junto? Pela minha mãe Não posso Mas nossos filhos Vão se cruzar de novo Antes do dia derradeiro Até lá Cuide-se Ela falou antes do dia acabar O dia está passando rápido Achei que a gente ia pegar os primeiros Achei que a gente ia pegar os primeiros Deixe o destino guiar Nossa jornada Tudo pronto? É, vamos lá Estou pronta Vamos pra água Partir sem incômodos Enquanto ainda há chance Essa chance já passou Olhe O destino voa mais rápido que nós O estandarte de Harald Sigurd Que reunião é essa? O que está planejando? Uma saída, pai A mais honrosa possível Pois se não posso ser rei da terra em que nasci Iniciarei uma nova saga Na Inglaterra Bobagem Seu lugar é aqui, filho Ao meu lado Em breve haverá outras vitórias Outras glórias A decisão foi tomada, pai Não espere mudar isso Não tem nada pra mim aqui Preciso fazer meu nome no mundo Vejo que saquearam os mantimentos de Fornburg Não deixam nada pra trás além da honra Não me deu escolha Entrei na Aldin como príncipe Saí como filho de um Yao Sempre temos escolhas, Sigurd Não vou impedir que realize a sua Mas não a aceito Caguei, Maiu A 17 invernos Abri minha porta pra você, Haver E agora Seu agradecimento é me roubar Achou ruim, vem pra cima, filho do acústico Achou ruim, vem pra cima, cara Tá reclamando aí, cara Fez nada Não fiz tudo Não carregue as palavras dele pra Inglaterra Ele colheu o que semeou Eu sei Tá me tirando, cara É... A hora das lágrimas acabou, seu chorões e uma figa Tentem remar direito Ouve sua força, Deg Temos um oceano para atravessar Então, né Então, né Inspirar um peido poderoso de Thor Um peido poderoso de Thor Caralho E do outro lado Um novo reino nos aguarda Você conhece bem a Inglaterra pelas suas viagens? Passei uma estação no reino da Mércia Terra temperada, exuberante e selvagem Agora, os filhos de Ragnar já devem ter reivindicado seu coração Vamos nos juntar ao exército deles? Eles vão se juntar ao nosso Em breve, toda a Inglaterra conhecerá o plano Gord E a glória que levamos àquela terra fragmentada A Inglaterra! Glória e destino! A Inglaterra! A Inglaterra! Ou Valhalla! Ok Demorou pra aparecer o título Mas apareceu Cinco horas, praticamente Tudo bem que eu fiquei fazendo umas coletinhas aqui e ali, né? Mas demorou Não, 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 não Mano, esquece Esquece o presente, Ubisoft Esquece Ninguém quer saber, velho Foda-se Ninguém quer saber Quem é essa pessoa? Não quero saber Onde ela trabalha? Não quero saber O que ela faz? Não quero saber Por que ela está usando o ânimo? Não quero saber Foda-se Puta que pariu, velho Tô com vontade de sair pulando tudo Que tal coisa que eu descobri nessa porra, né? Ai, ai Ai... Que nojo. Em uma aula na Universidade de Cambridge, o Dr. Sierke deixou o auditório apreensivo, dizendo que cientistas têm poucas respostas. Desde a ejeção de massa coronal em 2012, a força do campo magnético da Terra foi multiplicada por 50 mil. Isso provocou grandes perturbações nas comunicações por rádio e satélite, bandas de radiação perigosas nos polos... E como todos podemos ver pela janela, uma aurora boreal que não acaba nunca. Ninguém quer saber disso. Infelizmente, não conseguimos determinar por que isso está acontecendo. E se não encontrarmos uma resposta depressa, pode mudar como vivemos, como nos comunicamos e até como evoluímos. Para sempre. O Dr. Sierke, então, disse... Te trouxe mais eletrólitos. Uh! O novo e melhorado sabor cítrico! Valeu, Sean. Sean! Sean! Como resolvemos isso? Por que você é a chave para tudo? Acho que está lá, Maggie. Se eu não estou enganado. Você está bem longe de casa, Ava. Caralho, velho. Porque eu tenho que jogar no presente. É... Porque o soft... De volta para o Enemus. Você comprou o meu chá? Chá de hortelã não é chá de verdade, Bex. É só uma infusão. Só água suja de hortelã mesmo. Pode, já sabemos que eu morri na Inglaterra, então. Não ligo para como você chama, Sean. Você comprou? É claro que sim, amor. Aí, desculpa tirar você de lá. O gerador estava falhando. É, estava boa nenhuma. Tudo bem. Queria tomar um ar. E o fluxo de dados do Enemus? Confortável? Com o tempo, pareceu bem estável. Ótimo. Me dá um segundo e você pode voltar para lá. Ah, não. Um segundo é muito tempo. Um outro satélite caiu. Você viu? Eu vi. Onda abstergo. Que bom. Bom, quase toda a América do Norte perdeu serviço de GPS, então. Depende do que você quiser, é com bom mesmo. Pois é. Quando a gente ganha, perde. Tá, tudo pronto. Quando estiver pronta, você pode voltar para lá. Tô pronto. Eu estou pronto. Tô pronto. E aí, eu quero ver a viagem. E aí, tio, boa noite. Essa mensagem nos trouxe para cá. Para um túmulo nórdico na América do Norte. Aqueles ossos lá fora são nossa única pista. Nossa única chance de consertar esse planeta antes que seja tarde. Que você foda o planeta. Deixa eu acabar. Salvar o planeta. Eu vivi. Eu morri. E agora dormo. E dormindo, eu sonho. E nos sonhos, eu vejo o fim para a desgraça que vai se apossar da Terra outra vez. Procurem pela marca de lobo, pelo furioso, por mim. E salvem todos nós de outra morte. Que perturbador. Essa pulsação na mensagem. Tem certeza que são só coordenadas? Nada mais? Não encontrei nada. Certo. Tô pronta. Você não é tão boa assim, Rebeca. Uma fracassada. Inglaterra. Inglaterra era tão bonita, hoje em dia é tudo cinza. Lá está ela. Inglaterra. Nosso novo lar. Não é na Noruega. Mas logo faremos dessa terra a nossa terra. Estou feliz em ver qualquer terra. E vou ficar feliz em pisar em terra firme de novo. Não vamos atracar na pressa. O que estão vendo aqui é território sacsão. O reino de Mércia não é pacificado. Vão ter olhos nos observando das árvores com flechas puxadas e armadilhas prontas. Temos que ter cuidado. Hanvi, preparem os remos. Todos de pé. Você avistou alguma coisa? Ainda não. Mas vamos da frente eliminar os perigos do caminho. Depois nos sigam quando o sol tocar o horizonte. Entendido. Que Thor abençoe a todos vocês. Nos vemos em breve. Ok. Sigam. Sim. Estou pronto para o que essa gente mistica... Os guardas daqui são atentos. Sigam. Os filhos de Ragnar sabem que estamos chegando. Não sabem. Mas não vão escarnecer da nossa visita. Nos quatro reinos da Inglaterra, os filhos de Ragnar colonizaram só um. O resto está esperando ser tomado. Vamos nos juntar ao exército deles? Não. Não. Vamos conversar com eles. Conhecer o terreno. E talhar esse país em tantos pedaços quanto quisermos. Olhem lá na frente. É isso que chamam de cidade. Tijono simples e uma só runa para o seu deus tímido. Aquela runa se chama crucifixo, Dag. A cruz onde o deus deles foi sacrificado. Fica em cima do monastério. Um local de adoração. Aquela cruz matou o Cristo deles. E eles expõem ela em adoração? Bizarro. Desculpimos ídolos dos deuses e fazemos pedidos a eles. Como nossos sacrifícios a Odin de um olho só. Mas não pontuamos o lobo que o matou. Ele tem um ponto. Ele tem um ponto pra caralho. Já já ouviu a estranheza que vemos nesses ações. Eles devem achar o mesmo de nós. Um martelo. Isso que é um símbolo digno de um deus. Um raio eliminaria aquela cruz no piscar de olhos. Depois do tema da clássica, né, velho? O cara foi pregado e o outro fez um martelo. E o ritual de afogamento. Batismo, Ted. As tradições cristãs são tão desconhecidas assim para você? Não mesmo. Eu apenas esqueci. E alguém tem que puxar mais assunto. Só deve ter padres e adoradores nesse lugar. Dá pra invadir esse porto fácil. Saquear sem derramar uma gota de chuva. Tem bastante coisa de valor lá? Sempre. Eles modelam mentais preciosos e cortam joias para os deuses deles. Vai ter uma fortuna lá. Depois, Ted. Vai ter bastante tempo para atacar assim que nos instalarmos. Atenção! Parem os barcos! Encostem ali! Tem uma corrente esticada no meio trocando nas costas. Temos que remover antes de avançar. Uma corrente? Não dá pra cortar? É grossa demais pros machados. Mas deve ter um jeito de soltar em algum lugar o acampamento. Eu vou. Estarei logo atrás de você. Não, Ted. Você fica aqui. Se aparecer em crenca, quero que você defenda o barco. Boa ideia. Envia flecha e fica com o machado mais afiado à mão, hein? Mais ou menos isso. Vamos lá. Já estou sentindo calor por ela já, com essa roupa na Inglaterra, né? Esse lugar é altamente protegido. Que bom que você sabe disso sem nunca ter vindo no lugar, né? Ah, eu vou. Está meijando aí, né? O que eu posso dizer? O que eu posso dizer? Eu adoro, o Martinho adoro! Isso ai não dava nem pra jogar! Quase, mas não viu! Perfeitamente calculado! O que está havendo? Se você ir atrás você não vai ver, tem um carro de ferna aqui Pode se esconder no mato? Talvez, venha ver E agora tem um outro ali O que passou para a direita acho que eu matei O que é você, amiguinh? O que é você, amiguinh? Oica! E aí o cara virou no menor que eu tomei um pouco de lado E aí o cara virou no menor que eu tomei um pouco de lado O que é você? Você não viu nada Você não viu nada Você se escondeu na moita, foi? Não Melhor que a moita Na aguinha Sombra maldita Que sombra? Jogo, não vou usar o olho de Odin Antes de ficar implorando Perto da graça Essa corrente é enorme E mal alicerçada parece Talvez consiga atirar nela Caralho Você vai atirar a corrente atirando nela? Tá bom então, né? Caminho livre A corrente soltou Passa aí Bora É, mas ele Ele cria uma aura Cria uma aura vermelha Que é inimigo e a aura não soca Vem atacar meio de prédio e tudo E numa distância grande ainda As vezes que eu usei demorou pra caralho Pra sumir Então, o Thiago Eu tava falando Ela não bate self Ela não bate o cara primeiro Ela puxa o cara Pra gritar suave Mas ele não grita Se Ralfdan, Uba e Ivar Filhos de Ragnar Não tem comida na Inglaterra Então vamos morrer de fome Não se preocupe Ah, já posso até ver Um leitãozinho macio e suculento E certeja dourada com os tesouros Que não roubamos lá atrás É, o Altair e o Wesley Também era Ou sempre enfacada no pescoço Ou no coração Que é o caso do gritado Aí que ela bate no joelho Ela puxa o cara Depois ela mata Vamos reconstruir o Império Tijolo por tijolo E o nosso não vai roer Tudo tem um fim Ruínas não são uma arma São um destaque Olhem lá Logo adiante Onde os filhos de Ragnar Montaram a fome Finalmente Estamos pisando em terra firme Siga, espere aí Tem alguma coisa errada Bem observado Tem pouca movimentação para um exército Só barracas e alguns homens Não é o exército que esperávamos? Não Vamos chegar mais perto Cambridge Para não avistarem os barcos Só tem um barco no rio inteiro Quem são esses? Os sotaques deles são esquisitos Ingleses, sem dúvida Pegue Eivor Comigo Não consigo sair, amigo Desculpa Está todo jeito de mudar Deve ser, né? A interação do Louro Não consegue ver de longe Deve ser isso Ei, o que é isso? Um bando de daneses imundos Poluindo nossos rios? Você aí Nos fale seu nome Eu sou o Yao Siglar De Fonenberg E vocês são? Homens que não aceitam Invasores daneses Andando no nosso acampamento É melhor sumirem Pagãos E assim evitam Serem massacrados Você ameaça nórdicos Com uma dança de espadas E espera nos amedrontar Então, né? Estou a oito dias no mar Sem uma gota de sangue Para molhar meu machado Guarde suas palavras, Bacraude E saque sua arma Nossa, que problemão Uma briga, uau Vamos acabar com eles Matem esse negócio de merda Você ganhou o que queria, né? Estou sentindo em casa Isso não vai demorar Quem é? Eu queria colocar minha arma Eu não gostei de cair com duas armas Não dá para bloquear direito O jeito de fazer o counter Fica com o escudão, meu Deus Está fugindo na areia aqui, mano Bate aí, cara Tenta testar um negócio Bate aí, bate aí, bate aí Pera aí, com sua estamina Hora de mover Você morre agora Você morre agora Fica com o fechar indiqabria Fica com o fechar indiqabria É, então, legal, né? O bandido realmente faria de tudo para ganhar Enquanto aqui a gente está tentando Dar algum combate honrado Em teoria Vem uma vasculhada Todos vocês Não quero mais surpresas Certo, vou conferir a casa comunitária Eu estou com o poder para colocar aqui Estou Ué Ah, tinha que ter ido por aqui Agora já foi Quero pegar esse daqui Para dar assassinato Em alvos de nível alto Catadores Catadores podem estar escondidos Pela casa comunitária Vamos ver Quem come mal, luta mal Quem come mal, luta mal Faz sentido Eu tentei usar o machado de duas mãos Mas eu não botei muito não Ai, é bom, hein? Armas de duas mãos e uma mão Aqui não é a porta Eu nem entrei Como é que você sabe Que tem prisioneiros Oxi Como é que eles me viram Eu, hein É, ela não está muito afim de subir aqui não Ô, Eivor Me ajuda e isso ajudava Aqui É, eu nem tinha entrado ainda, né Mas agora eu já sei que tem prisioneiro É, aquele arco negro de machado de duas mãos É ridículo, né Uma machada de duas mãos e cada mão Você aí, nos desamarre Nos deixe ir e não vamos te machucar Bem audaz para quem está amarrada Gostei do seu brilho Somos gente de bem, eu prometo Você não precisa nos matar Calma, amigo Não temos intenção nem motivo para machucar vocês Como se chamam? Yanli Sou comerciante Não uma bandida como aqueles outros E esse é Rowan Rowan, isso mesmo Sou um peão de estábulo Nada mais Eu cuido de cavalos Não, cuidava Até esses bandidos venderem todos Seríamos os próximos Iam nos vender como escravos ao primeiro interessado Mas eu arrancaria os olhos deles antes E como foi que vocês acabaram aqui? Viemos negociar com os filhos de Ragnar A pedido do Yao Halfdan Mas já tinham partido quando chegamos Desamarre eles Você conhece os filhos de Ragnar? Aham Vendi muitas éguas e cavalos Aqueles irmãos Bons homens Pagavam o que era justo Pelo estado do acampamento Eles se foram já tem um tempo Aonde vocês vão agora? O que vão fazer? Recompor meu estoque Recomeçar Recomeçar Tenho amigos e aliados por todo canto pra me ajudar Mas não vai ser fácil Qualquer vilarejo precisa de um estábulo Pra manter os cavalos sadios Vou achar meu chão de novo Em algum lugar O que você está pensando? Que as habilidades deles seriam úteis pra nós Poder comprar e vender E ter alguém pra cuidar das montarias Seria vantajoso Pensei o mesmo Um amigo dos filhos de Ragnar É meu amigo também Certo, Dag? Faço o que achar melhor, Sigurd Janli Rowan Eu sou Sigurd E Aldi Fornmer Filho de Stibior Esses são Eivor E Dag Vocês podem ir se quiserem Mas são bem-vindos pra ficar Se estiverem dispostos a contribuir Seria um prazer Ao menos até nos reerguermos Então que assim seja Bem-vindos ao Clã do Coro Vai reparar esse lugar inteiro pelo visto De desconhecidos, amigos e a família Os outros chegaram Vem Eu acho que esse vai ser um bom lugar É, a gente vai reparar esse lugar inteiro O que é que ele cara tá correndo ali? Não, não tem nem uma DLC não Só ganha de presente O cara tá em cima do banco Como a nossa vida do Valheim devia estar aí, olha Como ela está Mentira, nossa casa tá bonita o Valheim Eu sinto que matar aquele último boss aí Que preguiça E reverso, tudo bem? Reverso ativamente só me acompanha pelo Instagram Nas lives ele não aparece Uma casa comunitária do jeito que deve ser Agora venha Quero que você veja uma coisa que Handivin encontrou E nós estamos onde? Aqui, neste bosque sem nome Sem nome Isso não pode ficar assim Que nome daremos a este lugar? Acho que eu tenho uma ideia Eu não tenho não Não joga essa responsabilidade pra mim não Ravenstorm O vilarejo dos corpos Tá bom Hum Gostei A poetisa em você canta mais uma vez Um dia este nome será conhecido por toda a Inglaterra Um nome é só o começo Para termos glória, devemos construir Expandir Concordo Melhor começarmos com uma forja Pode ajudar Gunnar a voltar ao trabalho? Vamos precisar de materiais Isso os vizinhos vão nos dar Quer eles queiram Quer não Mal chegamos e já temos que ir atacar? Não vamos dominar essa terra só pedindo Eu vou falar com o Gunnar agora A gente tem material A gente pegou lá dos suplementos Monta Converso de casal Não vou atrapalhar não O Valheim tem uns problemas sérios De otimização Eu só acho que é porque Eles criaram um mundo Assim Extremamente gigantesco De forma desnecessária Eu acho que o Valheim Ele é grande Além do que precisasse Dá pra fazer grande Mas não precisa ser tanto Mas é enfim Enfim Né Portanto, agora a gente pode assassinar Alvo de level alto Gunnar 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 Nada mal este lugar, Eivor Posso te ajudar com alguma coisa? Sigurd quer a sua forja funcionando o quanto antes Pra isso precisamos de materiais e riquezas Ah, querem ir em uma vikingura então Ótimo, ótimo Que saudades daqueles tempos Que saudades daqueles tempos Roubando e pilhando Lâminas cantando e escudos quebrando Eu faria um convite pra ir conosco Mas você é o único ferreiro que temos Não podemos perder você Ah, não se incomode Meu forte é manusear a forja e não um machado Meu lugar é aqui Não puxando o remo de um corcel do rio Mas você me fez lembrar Achei um mapa no lixo dos bandidos Tem marcado as localizações das casas de monge dos saxões Claro, bandidos sabem tão bem quanto nós Monastérios estão cheios de riquezas e espólios Leve o mapa com você E tire mais proveito dele do que os bandidos Mas não era pra gente ativar sua forja, amigo? Eu tenho material já Vamos ver É, pra ir pro barco agora Bora, galerinha Ué, rei Incursões a monastérios Evagir lugares com segurança pesada A melhor maneira de encontrar baús contendo suplementos e matérias-primas Ambas são necessárias para construir no assentamento A incursão acaba com todos os baús de riqueza próximos Diferentes saqueados Curtem todos Pelo bem do clã É hora de irem Uma vikingo Hoje nós atacaremos Pra amanhã podermos construir Finalmente Vamos quebrar estes monastérios cristãos como ovos de calilhas Olha o pato Olha o pato, vai te compelar o pato aí, velho Os monastérios estão quase matando pato Protegidos por nada mais que padres e reza, eu aposto De fato, monastérios não tem proteção militar Mas não deveria É por isso que foi tão fácil invadir a Inglaterra Pelo menos até uma certa parte dela Já era, vamos nisso daqui, ó Tá na mão Sai da frente, caralho Junta, junta Desiste, instrume A porra, não vem, eu vi o caraca aí A porra, não vem, eu vi o caraca aí A porra, não vem, eu vi o caraca aí E aí, dá para atacar fogo com tocha? Que isso, o cara pegou até da minha! E esse cara é... Yoma, Yoma é tipo o prefeito do lugar O cara é bom, hein? Eu tenho uma certa dificuldade para dar Paron nesse jogo Eu não sei, tem hora que vai o Paron, tem hora que não Eu realmente não sei Comer uns cogumelos aqui, foda-se Me sinto ótima É, não me sinto ótima não, eu não recuperei nada de vida Pronto, também Muito bom, mano Cacete Caramba, velho Quem tem a ideia de fazer lança se eu não bater em 360 Porque ele está usando uma lança Deve ter fugido, animal Ajuda aí, amigo Ei, vem cá um momento Ajuda aí, amigo Isso é tudo que precisamos, Draguna Mas se tiver mais, preferimos levar Obviamente vamos levar, né? Ajuda aí Se eu até fosse como o Brasil, seriam os vikings que seriam roubados quando chegassem Exatamente É verdade, a gente está roubando, faz sentido O verdadeiro viking brasileiro é o Nine Tem muita dificuldade para saber onde estão as coisas para recuperar a vida Olha lá, está vendo ali o que eu falei? Olha a bordinha vermelha Fica lá, não some não Fica lá, não some não Olha o pinso gigantesco Olha o pinso gigantesco Me ajuda aqui! Pesada! 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 Estou sem vida mesmo. É da bosta. Lide com isso. Vamos arrancar as tripas! Temos que cuidar uns dos outros! Mais, mais, mais! Mais, mais, mais! Já pilhamos bastante! Já pilhamos bastante! Não sei que pilhamos bastante. Eu não peguei nem metade do que eu queria pegar ainda. O que é essa plaquinha aí? Ferreiro. 400 de matéria-prima. Não lembro o que é o outro. Ah, sobreviventes de matéria-prima. Tá feito. Ah... Que maravilha, Eivor! Uma forja maior e mais ardente que minha antiga forja em Formberg. Venha visitar quando quiser. Para armas e equipamentos, eu sou seu melhor homem. Eu virei, Gunnar. Não tenha dúvida. Construindo o assentamento. Obtém acesso a serviços exclusivos, imigrantes, missões e mais construído em Ravenstorp. Para construir um novo edifício, eu aproxime-se de uma placa com suprimentos e matéria-prima suficiente. À medida que o assentamento cresce, ele ganha prestígio e desbloqueia novas oportunidades de construção. Para cima, chama o corpo para ver todos os serviços construídos ou disponíveis para construção. Como posso? Deixa eu ver o que você tem aí para mim. Posso ver seus produtos? Gostou do jeitão dessa? Rebaixar equipamento. Use a navegação no topo para acessar o menu de rebaixar equipamento e rebaixar armas e equipamentos aprimorados. Os runas serão removidas. Eu quero madeirar meu escudo, né? Obrigado por enviar seu equipamento às minhas mãos. Minhas peças são todas boas, mas essa é excepcional. Ok. Trabalho bem. Modéstia à parte. Estou indo. Se cuida, colega. Que os po... Deixa eu ver que uma que dá para equipar aqui nesse negócio. Nenhuma. Exatamente, cadê? Seria uma armadura de rebaixada. Pode me explicar o que faz aqui? Se quiser treinamento para seus guerreiros, venha me procurar. Vou deixá-los preparados para você e em forma para lutar. Você precisa construir uma caserna. Senão os combatentes vão amolecer. E isso é inadmissível. Certo. Até mais tarde, colega. Boa luta. Como é que faz uma caserna? O que você vê, velha amiga? É, eu tenho para construir aqui, mas eu não estou vendo a placa. Eu não estou vendo a placa para construir essa bagaça. Os grandes, né? Eles estão acolhendo. Aqui. Criar seu idioma viking. Refrutar idiomas vikings de outros jogadores e gerenciar sua tempulação. Vamos ver qual é que é. Sente um pouco e jogue, colega. Como é que funciona pra recrutar esse cara aí? Deixa eu ver. Não sei não, cara. Tô te banhando agora também. Agora os guerreiros têm onde descansar e treinar. É um bom abrigo. Quando a notícia se espalhar, deve atrair vários yons vikingor para lutar conosco. Aliás, lembrei. Alguns guerreiros estão roendo as unhas já, esperando se tornarem seu braço direito. Tem que escolher um. Ih, rapaz. Stay in Northur, o simplório. Ahn... Vou fazer a zanga, cara. Vou fazer a zanga, cara. Eu mudei o gênero e ela subiu 5 metros de altura. Cadê? Zanga é ruiva dos cabelos vermelhos com fogo. Ahn... O foda é que eu queria customizar certinho, né? Eu não consegui mudar o nome também. Customização merda. Ahn... Hum... Ahn... Hum... Hum... Porra, meu. Quero mudar as coisas, cara. Tu... Vai ter... Êh... Hum... 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 Um... Hum... Hum... Eu vou fechar minha janela aqui, tá entrando mosquito sem parar aqui, tá foda É, eu não acho que vai dar pra fazer a zanga não, gente É, eu também não creio que ela tivesse 80 metros de altura, né velho Muito estranho Ou era dificuldade de deixar a gente customizar o personagem, né velho Tem umas cara muito estranhas que aparecem, meu Deus do céu Ah, vai essa mesmo, vai, tá bom Link verde do punho forte, vai essa daqui, foda-se Depois de selecionado você não poderá mudar a aparência ou gênero do seu jogo assim, que foda-se, não dá pra mudar nada E rapaz, o que você quer aqui, mano? Vocês vão fazer um bagulho da ordem aqui? O que é? 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 E vô, aqui O que você vai guardar nesse quarto? Minha melhor arma! Porque esse quarto é seu Aqui você pode deitar a cabeça, pendurar o machado O ouvir seus pensamentos É do seu agrado? Combina bem comigo Mas eu não seria menos feliz me elojando com os Combatentesalucais Não preciso de tratamento especial Isso não é tratamento especial Quero você aqui na casa comunitária Perto de mim Eu sou o Yao desse clã Mas você e eu lideramos juntos Como sempre Então se familiarize com o seu quarto E quando terminar, me encontrem nos estábulos Já terminei O que tem aqui? Construir a classificação de Ravenstorpe Contemplo nosso novo acampamento Nascido da pira da cinza Deixada pelos filhos de Ragnar Ele pode parecer um pouco sorrapado no momento Mas com um pouco de esforço logo serão-se referência Para o comércio e cultura Neste momento temos capacidade para os seguintes serviços Ferreira, sede dos ocultos, estábulo e aviário Poço de comércio e caserta Assim que a forja do ferreira estiver montada e funcionando Recomendo conseguir a sede dos ocultos Pois Raitan Ou Rita, sei lá Podem nos ajudar a conquistar alianças para a cidade da Inglaterra É, agora já consegui outra coisa Pare comigo se tiver mais alguma dúvida A gente construiu agora Uma caixa de correio para recados e pedidos Tem uma carta para mim aqui? Evor, espero que esse cômodo atende suas necessidades Conforme ampliarmos nossa reputação nesta terra Com nossos amigos e aliados Será importante manter o contato constante com eles Randvi deixará nesta caixa qualquer carta que você receber Dê uma olhada de vez em quando Não abre carta nem na vida real Quem dirá abre carta em videogame Uma cama melhor que muitas em que já dormi Ótima para me recuperar Hum, não é muito Mas é meu Tá certo Sim, esteja pronto para partir a qualquer momento O que acontece? Que história foi essa? Bassem já está nos deixando? Sigurd pretende partir também Isso é verdade Sabemos que os filhos de Ragnar acamparam no norte Seria interessante fazer uma visita a eles E fortalecer nossos laços com essa terra Foi pra lá que Bassem partiu? Bassem tem seus motivos Não vamos interferir Os nossos planos são mais urgentes Eu vou cavalgar para Lacestershire Até a cidade de Repton Eivor Espero que se junte a mim quando terminar aqui Já posso ir Só preciso de um cavalo Ainda não Eu estava em um Fale com a Randvi antes Ela tem mais uma tarefa para você aqui Além de fazer esse povoado crescer Você precisa buscar alianças Não podemos pacificar a Inglaterra com tão poucos amigos Então eu devo ir com você, Sigurd Sou um companheiro melhor para longas estradas Não, Deck Seu lugar é aqui com os combatentes Você vai fazer o que Eivor mandar Cuide-se no caminho, irmão Eu o seguirei assim que puder Sim Vou manter os combatentes em forma Fazer o que o Eivor mandar? Ele está me testando É possível Sigurd é um homem sábio Seria mais fácil seguir ordens de um piolho Que isso, cara Oxi O que foi isso? O que foi isso? Eivor, meu estábulo está meio vazio agora Mas se você puder me construir algo melhor Prometo que terá os melhores animais Um estábulo lotado seria muito proveitoso aqui Virei o que posso fazer Então um comercial do nada Foda-se Essa acontecida foi totalmente sem nexo O que foi isso? Eu, hein Eu vi esse Return of Moria Mas a demo estava ridícula Que eles deixaram para a galera jogar Você podia ler umas cartinhas que estavam no chão Não tinha nada Tão aceleradas as coisas Eu não estou entendendo nada Tá aqui Eu vou te ensinar o mais aleatório da minha vida É Não 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 Ah, aí está você. Queria me ver? Claro. Assim que conseguir um aliado em um território, volte para casa e fale comigo. Daí decidimos seus próximos passos. Entendido. Então, por onde começamos? Agora você tem duas opções. Junte-se ao Sigurd em Laicestershire, no norte, e se encontre com os filhos de Ragnar Lothbrok. Ou vá para o sul, Cambridge, encontrar um exército de daneses liderado pelo Yael Guthrum e seu braço direito, Solma. Vale acrescentar que nosso jovem amigo Highton anda consultando os próprios contatos nas cidades. A pesquisa dele pode ser útil para nos ajudar a fazer alianças pela Inglaterra. Fale com ele e veja do que ele precisa. Oxi. Ah, tá. Só apareceu com extremo de delay, mas enfim, apareceu. Leleozinho, obrigado pelo falso. Seja bem-vindo. Quero ver o mapa da aliança. Se quiser que seu assentamento prospere na Inglaterra, seu clã precisa forjar alianças. Comprometa-se com o território para confirmar seu interesse em uma aliança. Imagina que compromissos são concluídos e aliados são feitos ou os territórios ficarão disponíveis. Fale-me sobre Cambridge. Uma força de daneses, exército de verão, como dizem os saxões, está acampada a norte de Cambridge em umas ruínas do outro lado do rio. A gente devia cair nas graças dos líderes Guthrum e Solma, se quisermos ganhar sua confiança e lealdade. Meus batedores não os encontraram pessoalmente, então não sei muito sobre o estado do exército. Você pode começar por aí. Hum... Tá. Vou partir agora mesmo. Ótimo. Que as bênçãos de Freya te acompanhem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.